Sabe, Mequetrefe? Aqui em Minecraft Pandora, existem duas maneiras de um vampiro se alimentar. Com as garrafinhas de comida e com essas carninhas. A garrafinha é bem mais fácil de conseguir, Mequetrefe. Porém, ela ocupa mais espaço e dura menos. E a carninha é muito chata conseguir, mas dura um montão. E como hoje a gente vai fazer um começo do mega projeto aqui no servidor, eu preciso ter o que comer. E a única pessoa que se alimenta da mesma coisa que eu, é o meu maior inimigo, que é o meu maior amigão também. É o Alexei. Aquele é lobisomem. Então eu vou falar com ele e ver se ele tem comida para vender para a gente. Por sinal, olha quanta encomenda tem na casa dele. Opa, meu amigo inimigo, tá aí, Zé? Tô, tô. Por quê? Quem me chama? Por que você está aqui que está querendo comigo? Pelo amor de Deus. Fala lá, com a espada na mão. Eu quero comprar coisa. Ah, não, pode entrar. Fica à vontade. Minha casa é sua casa. Dá licença. Fica à vontade. Pode entrar. Minha casa é sua casa, tá bom? Fica à vontade. Senta aqui se você quiser, seu. Senta aqui, é o sofazinho para você. Obrigado, obrigado. Seu sofá não está pegando. Ah, não está? Ué, senta aqui então nesse aqui que você tem. Aê, pronto, vai dar mais. Olha ali na porta. Não, não era isso, eu tentei de transformar, mas enfim, não deu sorte. Ah, tá. Não vai dar sorte. Então, não dá, mas enfim, assim como eu, você é uma das poucas pessoas que se alimenta disso. Fígado? É, e eu precisava um pouquinho. Por acaso, você tem para vender? Uh, eu não sei se vocês te falaram, mas eu vou abrir uma loja de drop de imóveis. E vai vender comida para lobisomem e vampiro? Vou vender tudo que você imaginar, meu rapaz. Já tem até um determinado aqui, ó. E você tem agora para vender? E aí já, porque assim, eu vou fazer um projeto gigantão lá no outro canto. E daí se eu for levar minhas garrafinhas, você vai demorar 30 anos para me alimentar. Eu tenho, ó, eu não fiz uma lista de quanto que vai ser o valor dos preços ainda, mas eu posso fazer para você um packzinho de figo, daí um packzinho maroto por cinco monedinhas de cobra, hein? Um packzinho maroto. E você tem quantos packs aí? Eu tenho um pack. Não, peraí, calma. Você quer mais de um pack? Se tu tiver dois packs, eu compro. Rapaz, eu tenho um pack e 33. Assim, eu não tenho, daria para te vender por... Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou comprar um pack, mas você tem troco? Ó, faz o seguinte. Compra só esse pack agora, e aí amanhã você volta, que eu já vou estar cozido e preparado. Acho que a loja vai estar aberta amanhã já. Não, fechou, fechou, fechou. Então você vai querer um pack só, né? Isso, um pack vai servir. Até bom, porque eu estou querendo abrir um restaurante no futuro, aí a gente pode fazer uma parceria, você arruma comida, eu faço essa receita. Uhul, eu consigo isso fácil, hein? Aí tá uma boa decidida de se transformar em vampiro. Não, isso não. É mais fácil você transformar você em lobisomem, né? O que você acha? Não, não, eu tenho que transformar você em vampiro. Olha aqui que legal, olha que legal. Tu vira essa forma top aqui, entendeu? Mas você vira essa aqui? Eu vou. Ah, isso aí tá mais pão coelho, pequenininho, hein? Ah, mas você faz isso aqui, ó. Pera aí, eu não faço, mas você tem várias formas? Eu tenho essa aqui, eu tenho essa daqui, e tem uma outra ainda que eu vou desbloquear. Você não tem, né? Ah, mas tu tá virando lobisomem pedão lá dos memes, nem nem vale. Toma aqui, ó, seu pack de fígado. Bom, obrigado, viu? Depois eu passo a comprar mais, tá? Tamo junto. De nada, lembrando que a loja vai estar aberta já já, viu? Você pode passar lá e comprar automático. Ah, fechou. Você não quer ver o vampiro mesmo? Não, não. Você não quer ver o lobisomem, não? Vou falar a última vez, hein? Ah, tá de bar. Tamo junto, viu? Oh, tira esses unsquitos daqui, por favor, velho. Pelo amor de Deus. Prontinho. Obrigado. Pronto. Temos alimento para passar o dia de hoje no nosso grande projeto. Agora, Maker Treff, vamos lá na área dar uma olhada para depois ver os próximos passos. Vindo aqui na cidade, para quem não está sabendo ainda, a caixa de Pandora mandou eu fazer o castelo vampiro. E eu vou fazer exatamente ali. O problema é, ele vai ser um pouco grande. Na real, eu vou até esperar ficar de noite para mostrar melhor. Enquanto isso, ô, 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 Humberto. Você ficou sabendo que agora a loja do canal que vende as roupas LJJ, além de vender no Brasil, vendido nos Estados Unidos, México e na Europa. Agora, todo mundo planeta pode ter roupas LJJ. Olha, informação rápida e prática, né? Melhor que isso, só você se inscrever e deixar o gostei. Nossa, nossa, o cara falou tudo numa sócia, você viu que esse cara tá ficando bom, né? Vai ficar de noite que é bom nada, né? Olha, bem melhor. Vamos virar vampirito agora aqui e a gente pode finalmente voar. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos a área que a gente vai ter que modificar para fazer a nossa base. E para isso, para vocês entenderem os próximos passos do plano. Nosso castelo vampiro vai começar mais ou menos aqui, sendo a entrada. Uma ponta dele vai até mais ou menos aqui onde tá a minha mira. A outra mais ou menos aqui. E o final dele vai ser mais ou menos entre essa ponta que eu tô mirando e esta outra ponta. De uma forma mais prática, pegando basicamente todo o espaço que tá na tela agora. E agora que eu tô no chão, vocês podem ver melhor. Eu vou ter que quebrar muita árvore. Muito terreno e eu vou ter que arrumar uma área enorme. E é por isso que eu vou ter que arrumar algumas coisas antes disso tudo. Primeiro, fazer uma paxel de netherite e colocar a eficiência 5 nela. Mais um guarda-chuva, porque o meu tá quebrando. E vou ter que fazer uma tocha dessa daqui, que faz não nascer nenhum mob na área que ela tiver. Oh, estão jogando lixo na frente da minha casa. Oh, tem um lixo aqui, cara. Por que tem que jogar lixo aqui na... Oh, pelo amor de Deus, cara. Oxi. Então tá, né? Vamos começar tudo indo lá para o nether. Para pegar as netherites. Definitivamente, o nether é a melhor dimensão para ser um vampiro. Eu ando tranquilamente, nada me afeta e eu posso voar o tempo todo. O único rolê é que achar netherite não é uma das coisas mais fáceis do mundo. Enfim, o jeito mais fácil é cavando. Estamos numa altura boa, agora eu vou cavar um montão. Porque, olha, eu preciso de 4 netherites para a minha bota, 4 para fazer mais um guarda-chuva e 4 para a minha picareta. Basicamente, para quem não manja de matemática, 12. Uma tática que eu ando testando é o seguinte, primeiro o calvo em linha reta infinitamente e depois faz assim, ó. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí ele não vai quebrar tudo, mas vai quebrar uma boa parte. Aí depois eu só vou passar aqui olhando para ver se não tem nada e depois continua. Achei as primeiras duas ou tem mais, será? Vamos ver. Uh, tem mais. 3. É, só 3 mesmo. Mas restam 9 agora. 15. Vamos para casa. Nossa, que foi muito GG. Não é não, Cove Flor? Aí o ano que a gente vai usar, eu vou pegar lá com os meus parceiros, os dinos. Aí, ó, rendeu 3 barras. Mano, que barulho foi esse? Credo. Olha, se eu não me engano, em algum lugar aqui da nossa casa, eu tenho escondido um livro de remenda. É aqui? Aqui. Boa. E é com ele que a gente vai melhorar a nossa picareta. Não é não? Ué, o que ela falou, minha querida? Enfim, coloca o remendo. Ih, peraí. Ah, vamos aproveitar e também fazer mais um guarda-chuva. O primeiro, assim. E o segundo, ué. Ah, não é uma nederita comum. Vai usar 3 barras de nederita. E eu só tenho duas. Será que eu vou ter que ver se alguém aqui no servidor tem, porque eu não quero voltar a minerar de novo. Deixa eu ver se o Mente tem. Ó, ele tem. Deixa eu pegar um aqui e vamos ver se ele me doa. Bom, mandei 40 vezes o Mente no chat. O Dino falou que o Mente tá ajudando ele com o vídeo. Daí eu falei assim, ó, pergunta se ele me dá o scrap de nederita. O Dino falou, ele disse que pode pegar. Então ajuda com os que eu já tenho aqui. E pronto. 3 nederites. Tuk, tuk. E agora, a Paxel de nederite. Agora vamos só reparar ela. E já vamos ter tudo. Vamos reparar ela. Colocar eficiência 5. E aí a gente vai ter tudo que a gente precisa. Guarda-chuva, comida e uma picareta boa. No caso, a Paxel é uma picareta machado pá. Tudo numa só. Mas é mais fácil chamar de picareta. Bom, vamos na antiga farm de XP, porque ela já vai ser o suficiente. É só chegar aqui, ó, dar um pulo insano. E agora esperar os mobs cair. Finalmente. Acontece que além da minha espada, quase toda minha armadura tinha remendo. Demorou muito. Mas tudo bem. Significa que a gente tá mais preparado ainda pra começar o nosso grande projeto. E eu tenho uma ideia bem legal de como a gente pode marcar o terreno que eu vou ter que destruir. E pode ser loucura, mas a gente vai utilizar um beacon. Bom, eu ia pegar o item pra arrumar as coisas do beacon. Mas do nada, o Mendy trouxe o Akamaru pra cá. Pediu pra eu ficar de olho e falar que ele come arroz. Bom, eu tenho que trabalhar então, Akamaru. Primeiro que você não vai ficar no sol, não. Que seu tio é vampiro, ele não gosta do sol, não. Segundo que arroz é perigoso. Você vai ficar aqui com o Mequetrefe, que é mais seguro, viu? Toma arroz. Mequetrefe, tem arroz no baú aqui, se precisar você tapa ele, tá bom? Cuida dele, Mequetrefe. Pelo amor de Deus. E é isso, é só a doideira. Pronto, peguei tudo que eu vou precisar e estou na cidade. Agora aproveita enquanto tá de noite. E a gente vai ter a área que eu vou ter que destruir tudo. E aqui mais ou menos é o meio. Então aqui eu coloco a tocha pra não nascer nenhum bote. E agora eu preciso marcar as quatro pontas dessa construção. Mais ou menos assim. Prontinho, toda a área tá marcada. Agora eu só tenho que deixar ela funcional. E pra isso, eu venho pra casa pra pegar mais terra. E agora a gente vai voltar lá pra ativar a marcação. Agora a gente coloca um desse aqui e outro aqui. E eu acho que tá na altura errada, pera. Bom, infelizmente meu plano não deu muito certo. Às vezes só não rola mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu queria fazer. O que eu queria fazer era pegar o raio do beacon e redirecionar. Mais ou menos assim. Pega um aqui, coloca aqui, coloca outro aqui, coloca outro aqui e outro aqui. E ele cria uma linha com o beacon. Eu queria fazer isso pegando toda a área que a gente vai quebrar. Mas não funcionou, infelizmente. Mas tudo bem, não tenho que choramingar. Porque ainda tem muito trabalho pela frente. E a primeira parte vai ser tirar todas as árvores dessa área. Então agora eu vou pegar uma bainha de ferro pra ligar esse beacon. E vamos pela primeira vez numa time-lapse nessa série. E aí ó, que quebrar as árvores foi bem fácil. Eu achei que ia dar muito mais trabalho. Mas com o beacon e todas as ferramentas boas, foi tranquilinho. E agora a gente tem muita madeira também. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês verem que meu gosto tá um pouquinho diferente. Por causa do começo da time-lapse pra até agora se passou três dias. Um caminhão. Sim, um caminhão passou no fio de internet. Eu fiquei dois dias sem internet. Mas eu não ia deixar de gravar, né? Então assim que voltou, eu fiz toda a time-lapse. Ah, mas por que você não gravou lá, Jota? Eu fiquei doente. Eu fiquei gripado. Eu tô melhorando agora. Pelo amor de Deus, cara. Tanto que é por isso que não teve vídeo de Pandora todo dia. Eu só acabei soltando outros vídeos pra vocês. Que eram vídeos que eu já tinha gravado há um tempo. Mas, bem melhor que nada, né? Por sinal, os vídeos são muito legais. Fáceis de assistir. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a área da time-lapse. Pode falar. Da hora, né? Ó, chegou o momento que eu desisti de ficar pegando madeira as coisas. Mas eu peguei mais ou menos isso aqui tudo. E até mais porque eu joguei um pouco fora. E toda essa área que tá sem árvore vai ser a nossa base. Porém, eu tenho que fazer o chão dela. Então agora, a gente vai pra casa. Uou! Que por sinal, agora o Baiô tem casa. Pra vocês verem como passou o tempo. E agora, o que eu mais preciso é terra. Mas eu não tenho. E até dá pra misturar alguns blocos pra fazer terra. Mas, como eu vou precisar de muita, é melhor eu pegar em algum lugar, couve-flor. E como sempre, vamos ver se nossos manos tem. Uou, eles tem? Eu peguei um pouquinho deles e vou pegar um pouco mais de outras pessoas pra não pegar só deles, né? Oxi. Alguém botou uma cadeira pra ficar olhando o lago. Vamos ver se o mente tem. Pera aí. Eu tô com efeito de alho quando eu entro na casa dele? Mas por quê? Ah, isso aqui explica. Prontinho. Tenho bastante agora. Vamos pra casa. E falta mais um item pra ser feito. Agora, pra colocar todas essas terras e eu não ficar igual um idiota, eu pego um diamante, dois gravetos e faço uma varinha de construção. E pra quem não conhece ela, o mago é potente. O que acontece é que agora eu entro na minha forma de morcego, vampiro, e eu tenho que ver exatamente a altura que eu quero expandir o chão. Fiz uma marcação mais ou menos, só pra gente entender um pouco mais. O nosso castelo vai pegar toda essa área. E com a varinha, a gente simplesmente vai expandindo tudo. Olha como é fácil. Pronto. E essa área aqui que eu arrumei, ela vai ser a entrada do nosso castelo. Por isso que ela eu tive que puxar as terras. Nesta parte daqui, por mais que tenha um grande buraco que a gente vá tampar no futuro, eu não preciso me preocupar ainda. Por causa que aqui vai ter áreas de subsolo e tudo mais. Então, por agora, isso daqui já é o suficiente. Não tem por que eu partir mais essa parte. Agora, entra o próximo passo da nossa megabase. que é começar a coletar os recursos. E podem ter certeza, vai dar trabalho. E vai demorar. Mas se isso não é problema... Mano, o que é isso? Eu quero enfrentar esse negócio. Carma, o que você é? Cadê aquele meu poder vampiro? Ah, nem vou precisar? Bom, mas enquanto o meu castelo vampirou apenas um segredo aqui no servidor, eu preciso voltar para a cidade, pois eu tenho algo muito perigoso para se fazer. Cadê aquele meu poder? 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 Obrigado.